A equipe recebeu denúncia anônima que um carregamento de droga estaria chegando no condomínio em Nova Jerusalém e que um carro teria deixado a droga e uma pessoa estaria salvaguardando o local justamente com a droga. Assim que recebemos a informação, a gente deslocou até o local e o indivíduo empreendeu fuga. Nas buscas pela residência, conseguimos localizar a droga debaixo da cama e acionamos o CPU da área e as viaturas para o apoio para deslocar até a delegacia. Aproximadamente 10,85 kg de substância semelhante à maconha, totalizando um total de 17 tabletes da substância. A pessoa que estava lá estava quase no fundo da casa, o quintal da casa era aberto. Ele conseguiu fugir ao perceber a chegada da guarnição. O condomínio Nova Jerusalém, no bairro de Santa Bárbara. Não, o local era um local escuro, um local ermo, não deu para visualizar o rosto do indivíduo. Conseguimos contabilizar o produto, chamamos a viatura e deslocamos até a DECOP, cidade operária. Soldado Rauã, soldado Diego e soldado Gouveia, equipe Garra da 4ª CIA, cidade olímpica.